Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar do futebol feminino. Por aqui vamos tentar entender o atual cenário que envolve a modalidade. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo de forma online aqui nos estúdios da TV Câmara a Márcia Tafarel. Ela que é ex-jogadora de futebol feminino e também atualmente atua como treinadora da seleção de futebol feminino nos Estados Unidos. Então Márcia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Matheus. Obrigada à TV Câmara pelo convite. Sempre um prazer falar sobre o futebol feminino brasileiro e mundial. E compartilhar um pouquinho do nosso pensamento, da nossa história. E falar um pouquinho do cenário atual, como você falou. Então Márcia, para a gente começar a te conhecer, eu quero uma apresentação sua para o público que assiste a TV Câmara. Aqui no Legislativo da Capital Gaúcha, tu já recebeste até uma homenagem, uma medalha. Tu que é Gaúcha de Bento Gonçalves, então já te peço uma apresentação desde o início da tua trajetória. E também aproveito para te perguntar se o teu sobrenome tem alguma relação com o ex-goleiro da seleção masculina de futebol, o Cláudio Tafarel. Então, tem. Vamos começar pela última pergunta. Sim, nós temos a família Tafarel, tem os ramos na árvore, né? E o Cláudio Tafarel é um primo em algum grau ali, né? E sim, recebi uma homenagem também na Câmara, muito legal, muito honrada. Eu acho que a nossa trajetória, ser visibilizada dessa forma, é sempre muito honroso para a gente. E eu fico extremamente contente de ser lembrada e, como Bento Gonçalves, eu tenho um carinho muito grande pela minha cidade e, obviamente, pelo meu estado. Eu procuro levar o nome da cidade e do estado além fronteiras, né? E lá em Bento, como é que começou essa tua trajetória? Em qual time tu iniciou a tua carreira? Se ainda muito jovem, depois mudou de cidade, como é que foi esse início? Como é que surgiu o futebol feminino na tua vida? Começou muito cedo. Na minha geração, a maioria das meninas brincavam com os meninos, né? Principalmente a gente que gostava de jogar futebol, né? A gente não tinha meninas que jogassem, né? Então, na minha rua, por exemplo, era um grupo muito grande de crianças, mas só eu de menina que jogava futebol com os meninos. E a minha trajetória mais, assim, mais estruturada, mais profissional, digamos assim, começou aos 13 anos de idade, quando a minha mãe ficou sabendo que na cidade de Bento Gonçalves estava se formando um time feminino. Ela conhecia o treinador, chamava Moacira Gatti, e o nome do clube chamava Bento Atlético de Futebol Feminino. Aí ela me levou para fazer uma peneira, falou assim, ah, chega de jogar só com meninos, vamos ver se você consegue passar nessa peneira. Aí eu fui num sábado de manhã para fazer os treinamentos com o time, com as meninas, enfim, né? Já era um time adulto, eu estava com 13 para 14 anos de idade, passei e comecei a jogar com as meninas. Isso, lá no Bento Atlético Feminino, tu então teve que passar nessa peneira já com meninas adultas, e anteriormente treinava, praticava junto aos meninos, por não ter uma categoria específica para a tua idade no futebol feminino, isso? Completamente. O meu desenvolvimento todo foi jogando com meninos na rua, né? Na rua, nos campinhos de barro, onde a gente encontrasse um local para brincar, a gente brincava. Então todo o meu desenvolvimento foi feito brincando contra os meninos, né? Jogando contra os meninos, e as ruas, o calçamento em Pento Gonçalves, não era aquele asfalto, era aquela pedra, né? Então a bola batia na pedra, subia um pouquinho, você tinha que controlar a bola. Então foi, eu acho que a minha geração foi uma geração, digamos assim, a gente não teve um privilégio de ter uma estrutura de campeonatos organizados, mas a gente teve o privilégio de poder brincar na rua. E toda essa falta de estrutura, talvez essa tua formação feita ali no Paralelepípedo de Bento Gonçalves, tu acha que isso também te ajudou a encarar as barreiras que vieram depois? E já pergunto, quais obstáculos na questão de apoio ou falta de apoio tu teve logo no início, Cláudio? Márcia. Eu sou a primeira geração aí, depois da lei que proibia a mulher de jogar futebol cair, né? Eu sou a primeira geração aí que começou a praticar o futebol de uma forma mais organizada. Obviamente a gente sabe que teve mulheres antes de nós que brigaram para que pudessem jogar futebol também, mas infelizmente era proibido, né? Então, eu praticamente passei daquele período de ter que brigar com a família para poder jogar, né? Tinha parte da minha família que não aceitava eu jogando na rua com os meninos. Dentro da minha família, só a minha mãe e meu avô que incentivavam. O resto da família falava, não, sai da rua, por que você está brincando com o menino? Vai brincar com as meninas, né? E a minha mãe sempre me incentivou, ela viu o esporte como esporte, ela viu o futebol como esporte, e não para menino ou para menina, né? E o meu avô sentava na muritinha, ficava assistindo e ficava me incentivando. Vai pretinha, vai pretinha! E a minha avó não gostava, minhas tias não gostavam. Meu pai não dava muito peteco, né? Não falava muito, porque ele era um viajante, né? Ele era um motorista de caminhão, então dificilmente ele estava em casa. Então toda a educação foi feita pela mãe mesmo, né? E a mãe incentivava. A mãe achava que o esporte era algo beneficial para a gente, era algo que ia trazer benefícios. Então ela nunca disse, não, você não pode. Então nós como gaúchos temos que agradecer a sua mãe e também ao seu avô que te acompanhava no início, né? Para que eles que nos deram essa chance de ter uma expoente como jogadora do futebol feminino. Agora, Márcia, para a gente avançar então, por quais times tu passaste depois que saiu de Bento para chegar a essa trajetória que culminou aí na participação de duas Copas do Mundo, né? Então, vamos lá. Eu saí de Bento e aí eu fui para Campinas, no interior de São Paulo, para jogar no Saad Esporte Clube. Eu fiquei no Saad por quatro anos, depois eu saí do Saad e passei por várias equipes de futsal e futebol. Então eu vou pular a parte do futsal, eu vou direto para o futebol. Eu saí do Saad, aí joguei no Eurosport São Paulo, eu saí do Eurosport, aí tive um período que eu não joguei campo, só joguei futebol de salão, porque era onde a gente tinha mais estrutura e eles pagavam melhor. Aí em 1997 foi quando se formou as equipes para jogar o Paulistana. Aí o Paulistana teve Corinthians, Palmeiras, São Paulo, né? Os grandes clubes incentivaram aí o futebol feminino. E eu fui jogar no Corinthians. Aí fiquei no Corinthians por dois anos, seis meses no São Paulo, um ano no Palmeiras. E aí encerrei minha carreira de futebol de campo e só continuei jogando futebol de campo, de salão, desculpa, futsal, né? Até 2004, que foi quando eu mudei para os Estados Unidos e comecei a jogar campo aqui. No California Storm e no Tamorim da East Bay, que eram times semiprofissionais. Então foi uma carreira ali de 25 anos, mais ou menos. Muito longa a trajetória. E essa tua fase na capital paulista, ali que tu sentiu a diferença de estrutura que tu tinha nos demais clubes, até chegar no Corinthians, São Paulo, Palmeiras, ali tu já sentia que a estrutura era outra, o apoio ao futebol feminino era outro? Olha, não era outra, era o mesmo... Todas as meninas, a maioria das meninas que jogavam futebol na minha época, elas tinham que ter um trabalho, porque o futebol feminino não pagava. Então, o futebol para a gente era amor, era dedicação, porque muitas de nós saíam do trabalho e iam treinar na noite. Eu, no meu caso, eu treinava sozinha, porque o horário de trabalho que eu tinha, eu tinha o período da manhã livre, e eu trabalhava até mais ou menos nove e meia da noite. Então, eu tinha que treinar e estudar de manhã. Então, eu treinava sozinha, eu tinha um preparador físico que passava os exercícios que eu tinha que fazer, mas eu dificilmente treinava com o time, e aí chegava no final de semana e jogava com a equipe. Ou treinava de sábado e jogava de domingo. Então, a estrutura até mais ou menos 1997 era essa, trabalha, joga, trabalha, joga e estuda. E a partir de 97, que foi quando eu fui para o Corinthians, é que eu consegui ter ali o profissionalismo, digamos assim. Eu consegui viver do futebol. Aí, sim, eu treinava em dois períodos e jogava o Paulistana de final de semana. E depois de todas essas etapas, mesmo com todas essas etapas bastante difíceis na trajetória inicial, antes de ter um profissionalismo, de fato, no futebol feminino, Márcia, então, ainda assim, alcançaste a seleção brasileira. Conta para a gente como é que foi a primeira convocação, e também quais foram as Copas do Mundo, como foi participar de duas Copas do Mundo. Então, a minha primeira convocação foi em 1988, para o torneio experimental na China. Como eu te falei, a maioria das meninas que jogavam nessa época tinham que trabalhar. Eu consegui um emprego na Fundação Bradesco, dois meses antes da convocação. Aí era aquela decisão. Sai do emprego que você conseguiu, que era um emprego muito bom na Fundação Bradesco, ou vai para uma seleção que você tem que treinar um período, pode ser que você seja cortada, a base da seleção era o radar. Eu não jogava no radar, eu jogava no Saad na época. Então, era uma decisão muito difícil, porque, obviamente, toda jogadora de futebol quer jogar numa seleção brasileira. Quando surgiu essa convocação, eu tive que não aceitar a convocação. Eu declinei a convocação, porque eu preferi continuar no trabalho. E esse torneio experimental era um torneio experimental que ia visibilizar para a FIFA se teria interesse em formar ou organizar o primeiro mundial oficial pela FIFA. Graças a Deus, teve interesse suficiente para que a FIFA disse assim, não, vamos organizar aí o primeiro mundial feminino. E aí, isso aconteceu em 1991. Aí, teve a convocação para esse mundial, a gente teve que disputar sul-americano. Eu fui convocada novamente e, dessa vez, eu estava há três anos já trabalhando na Fundação Bradesco. Aí, eu consegui pedir uma dispensa do trabalho para disputar o sul-americano. Conseguimos ganhar o sul-americano, classificamos para o mundial e aí sim. Aí, o período de treinamento ia ser mais longo e eu tive que decidir sair do trabalho para ficar com a seleção, porque agora era a mundial. Aí, eu não ia perder essa chance de participar do primeiro mundial oficial pela FIFA. Aí, graças a Deus, tudo deu certo e eu fui para a China em 1991. E mesmo com essa oportunidade de fazer parte do primeiro mundial em 1991 e depois participar de mais uma Copa do Mundo em 1995, tu disseste que o profissionalismo, de fato, tu só enxergou a partir de 1997 na tua trajetória. Então, a seleção brasileira, no início, era realmente um sonho, era no amor mesmo que tu aceitaste essa convocação. Era totalmente no amor, porque o trabalho que eu tinha, eu recebia duas vezes mais do que eu iria receber na seleção. Então, eu saí de um emprego que me pagava melhor do que a seleção ia me pagar. Na seleção, a gente tinha uma diária, era 15 dólares na época, que o dólar era parelho ou real, né, na época. Eu nem lembro se era real ou cruzeiro na época, nem lembro se era o nome. Mas, enfim, era uma ajuda de custo, a gente não tinha um salário, né. Era uma ajuda de custo, porque você tinha as despesas da seleção paga, você tinha alimentação, você tinha estadia, mas era um dinheiro extra que você tinha para gastar com alguma coisa que você quisesse. Mas não era um salário. Então, obviamente, era amor à camisa, amor a vestir aí a camisa canarinho e representar o seu país em competições, né. E, como você falou, eu consegui participar do primeiro mundial, do segundo mundial na Suécia em 1995 e na Olimpíada de Atlântia em 93. Então, a primeira participação do futebol feminino numa Olimpíada também, eu estava lá participando. São mais de 20 anos da sua trajetória profissional, né. Teve atuação aí de cerca de 24 anos como jogadora. E a gente também teve, há pouco tempo, a Copa do Mundo, que ainda está acontecendo, né. Tivemos, há pouco tempo, a participação da seleção brasileira, né, que, infelizmente, caiu na fase de grupos ainda. É um outro assunto que a gente quer abordar aqui também. Mas, para a gente começar a entrar nesse assunto da Copa do Mundo, eu lhe pergunto sobre a visibilidade do futebol feminino. Tu já falaste dos desafios que enfrentou logo no início da tua carreira, o profissionalismo demorou a chegar, os recursos financeiros também, oriundos de como atleta profissional, também demoraram a chegar, né, a colher esses frutos. Então, eu lhe pergunto, como era a cobertura, como tu enxergava a cobertura da própria imprensa na década de 90, no início da década de 90, durante a tua participação como jogadora profissional? O futebol feminino tinha uma visibilidade aceitável e, na comparação, como acontece hoje, Márcia? Não, era completamente invisível, né? Década de 80, início da década de 90, ninguém falava muito de futebol feminino. Era rodinhas, né, no rodapé de algum jornal, ou se a gente estivesse treinando no Rio de Janeiro, aí o jornal do Rio de Janeiro falava um pouquinho mais, dava ali meia página de matéria, né? Mas, na televisão, dificilmente a gente aparecia, né? Era alguma ou outra matéria na Bandeirantes. Aliás, a Bandeirantes, sim, foi a televisão que começou realmente incentivar o futebol feminino através do Luciano Duvalli, que foi quando começou a passar a Paulistana em alguns jogos da seleção, alguns jogos da seleção em 95, alguns jogos da seleção em 96, a Paulistana inteira em 97, 98. Então, a Bandeirantes foi a que realmente acreditou no futebol feminino aí, né? Hoje em dia, nem comparação, né? A gente tem aí Esporte TV, Globo, passando o futebol feminino, as meninas dando entrevista, visibilidade, as meninas hoje vivendo do futebol feminino, muito mais profissional, endorsements, né? Patrocínios individuais para as atletas, isso não existia na nossa época. Então, tem aí uma diferença muito grande de visibilidade, de interesse da mídia, de interesse em patrocínios, porque hoje o futebol feminino está muito mais visível, então as pessoas, os patrocinadores querem investir, as pessoas querem assistir, então é um processo natural. Eu acho que a gente, a nossa geração, foi a que teve que plantar sementes, infelizmente a gente não colheu, né? Essa geração agora é que está colhendo um pouquinho aí dos frutos que estão vindo dessa semente que a gente plantou. Eu acredito que tem muita coisa para melhorar ainda, calendário, estrutura para base, calendário para base, mas eu acho que está num patamar aí que a gente está só em ascensão, eu acho que não tem mais como declinar, né? A gente sabe que a cobertura da imprensa tem sido feita de maneira mais efetiva, tornado o futebol feminino uma modalidade bastante visível aqui no nosso país, porque realmente o interesse aumenta, os patrocínios aumentam, a divulgação, tudo é um efeito cascata, né, Márcia? Mas eu lhe pergunto também sobre como tu enxerga a participação da CBF nesse processo todo e dos principais clubes da Série A do futebol brasileiro masculino. Falando aqui do nosso estado, né, a dupla Grenal tem bastante interesse, um projeto em futebol feminino realmente, porque a gente sabe que a própria legislação obrigou que os clubes da Série A tivessem um time de futebol feminino. Tu acha que só por meio da legislação que isso se modificou no nosso país? Olha, a legislação foi o grande passo para que o futebol feminino modificasse. Eu acho que se não tivesse essa lei, as coisas aconteceriam muito mais lentamente, com certeza. Eu acho que a gente não estaria no patamar que a gente está hoje. Então, essa lei que obrigou os clubes da Série A a terem futebol feminino, né, um time profissional, um time de base, foi essencial para que o futebol feminino e o desenvolvimento do futebol feminino desse uma acelerada, digamos assim. E eu acho que é primordial, eu acho que é primordial os clubes, né, do futebol masculino incentivarem a prática do futebol feminino e terem o futebol feminino, não como obrigação mais, mas porque querem, né, porque é importante. Eu acho que essa lei, obviamente, veio aí a obrigar os clubes, né, mas a gente sabe que também tem muitos clubes que agora estão mantendo futebol feminino e investindo no futebol feminino porque acham que é um futuro aí a ser promissor, né, para a categoria e acredito que podem também gerar investimentos, né, para o clube dentro desse patamar do futebol feminino. E a visibilidade tem que existir para esses clubes continuarem incentivando, né. E o próximo passo, eu acho que é realmente estruturar o calendário aí do futebol de base para que a gente tenha, aí sim, como tem aqui nos Estados Unidos, né, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20 até chegar uma equipe adulta, porque a gente tem o sub-15 agora que, né, inaugurou recentemente a seleção sub-15, a sub-17, a sub-20, né, e a equipe adulta. E nos Estados Unidos a gente tem todos os anos, né, a seleção em todos os anos, inclusive a sub-23, que é uma pré-seleção para a seleção sêmio, né. Então, é, eu acho que a gente está num caminho de processo de desenvolvimento, de estruturação, a gente está num caminho certo, a gente só não pode regredir, né, porque a seleção, obviamente, caiu precocemente aí na Copa do Mundo, mas a gente tem que continuar tendo os investimentos e a estrutura e o calendário, né, principalmente, para que a gente continue crescendo. Então, falando justamente sobre a última Copa do Mundo, que ainda está acontecendo na Nova Zelândia, Márcia, a participação da seleção brasileira feminina acabou terminando de maneira precoce, a gente não esperava, né, essa eliminação ainda na fase de grupos, ainda mais num grupo formado por França, que é uma expoente do futebol feminino também, mas tinha Panamá e também a Jamaica. O Brasil conseguiu apenas quatro pontos, acabou não se classificando. Como é que tu enxerga o desempenho da seleção brasileira? E se tu tinha a expectativa que a seleção avançasse ainda mais na competição? É, como milhões e milhões de torcedores, a gente, obviamente, quer que a seleção avance, chegue aí em fase final, passe de fase, né, mas a gente tem que pensar também que o mundial, o futebol mundial melhorou muito. as seleções, a gente, por exemplo, no Brasil, provavelmente as pessoas não têm muita informação da seleção da Jamaica, da seleção do Panamá, mas eu aqui, vivendo um pouquinho mais e observando um pouquinho mais, né, a seleção do Panamá, que é mais próxima aqui da gente, da seleção da Jamaica, elas treinaram aqui nos Estados Unidos. Elas vieram fazer amistosos aqui nos Estados Unidos. Então, a maioria das meninas que jogam nessas seleções jogam fora do país, ou jogam aqui nos Estados Unidos, ou jogam na Europa. Então, não existe mais seleção boba, né, inclusive as seleções que perderam de goleada, você vê que em muitos jogos, elas fizeram jogos muito desequilibrados, e aí um ou outro jogo que se desequilibrou ou por pressão emocional, porque precisava ganhar, ou alguma coisa assim, mas o futebol mundial melhorou muito. Obviamente, a game. De novo, como torcedora brasileira, eu acho que a gente tinha que ter passado de fase, né, é decepcionante ver que a nossa seleção não passou de Panamá e de Jamaica, já que o futebol feminino brasileiro tem uma estrutura melhor do que nesses países. A Jamaica, inclusive, teve que fazer vaquinha para poder viajar. O Panamá, a federação ajuda, mas não ajuda tanto a Sam. então, quando a gente analisa que a maioria das jogadoras da seleção também estão fora do país jogando em ligas fortes, eu acho que foi uma performance decepcionante, mas a gente também tem que lembrar que o futebol mundial melhorou. E, Márcia, como experiente, ex-jogadora e agora treinadora e também conhecedora do ambiente interno da própria seleção brasileira e de toda modalidade, eu lhe pergunto sobre o futuro da seleção brasileira. Tu acredita numa renovação a partir de agora para o próximo ciclo de Copa do Mundo? Tu enxerga como um fechamento também de alguns ciclos com a Marta não participando mais, que foi uma representativa jogadora, a mais representativa que nós tivemos na modalidade e também com a possível troca da comissão técnica com a Pia deixando o comando da seleção brasileira, algo que parece ser a tendência para os próximos dias. É isso, tudo é ciclo, a gente teve na nossa geração a craque Sissi que teve que parar também por vários motivos, ela ficou magoada com a seleção porque ela não teve a oportunidade de encerrar a carreira de uma forma decente que ela queria, essa geração que veio depois da gente, a geração Marta, teve várias jogadoras que encerraram a carreira, a Rosana, a Formiga, eu falo que a Cristiana encerrou porque encerraram para ela, eu acho que ela deveria estar nessa seleção que foi para a Austrália, mas ela não estava, infelizmente, e obviamente essas jogadoras mais experientes vão começar a pensar no encerramento do ciclo delas na seleção, obviamente elas têm aí uma carreira no clube que vai continuar, e tem que vir a renovação, que é a tendência de qualquer seleção, buscar as jogadoras novas, talentosas para trabalhar e preparar para a seleção senior, que a gente fala. Então é isso, é acreditar que o futuro vem forte, porque a gente tem uma base melhor, com relação ao que vai acontecer com a PIA, tudo é um ciclo também, vai ter que ser avaliado o que ela fez, a CBF vai ter que avaliar, ver se o que ela fez é suficiente para continuar com ela ou não, se foi decepcionante, se tem ainda o que melhorar para a Olimpíada, porque eu acredito que o ciclo normalmente se encerra na Olimpíada, mas eu não sei se é a hora de mudar porque os resultados não foram desesperados e aí é como eu te falei, é a avaliação da CBF para decidir se continua ou não com a PIA. Eu acho que se não continuar com a PIA, tem treinadores no Brasil que são competentes suficientes para assumir a seleção. O treinador do Corinthians com uma bagagem muito grande dentro do futebol feminino, tem treinadoras dentro do Brasil que estão fazendo um trabalho muito bom na ferroviária, no Atlético Mineiro, enfim, várias outras treinadoras aí que podem ter seus nomes observados. Então, eu acredito que essa avaliação vai ser feita e a decisão vai ser tomada. E, Márcia, você acredita que com a melhoria no trabalho de base, como você citaste anteriormente, esse melhor trabalho com as atletas mais jovens projeta um futuro bastante promissor para esse próximo ciclo de Copa do Mundo? Acredita que a seleção brasileira pode chegar mais bem preparada na próxima Copa do Mundo? E quais seriam as principais lideranças hoje de uma seleção brasileira renovada? Olha, eu acredito que se a CBF, se o Brasil investir nas categorias de base da seleção e tiver um calendário, porque hoje a sub-15, a sub-17, a sub-20, elas têm um calendário muito curto, né? Não tem esse desenvolvimento que precisa ter essa experiência de competir internacionalmente, datas FIFA têm que ser observadas e elas têm que estar competindo. Infelizmente, isso não acontece com consistência, né? Tem que existir uma consistência de trabalho na base para que essas jogadoras novas e talentosas tenham esse trabalho para chegar numa seleção adulta. E com relação à pergunta de quem aí nessa nova geração pode vir a ser a líder, Antônia é uma jogadora que eu acho que tem uma liderança legal, tem a Angelina, tem jogadoras aí que não tiveram muitas oportunidades na seleção agora, mas eu acho que vão ser importantes no futuro, a Nicole, por exemplo, que foi cortada, a Aline Borges, que é uma jogadora que estava como suplente, infelizmente não ficou, teve que voltar para o Brasil, né? Mas é uma jogadora que eu também acho que tem muito talento e vai estar na seleção aí para jogar e ajudar a seleção. São várias jogadoras de talento aí que estão surgindo e eu acredito que vai vir forte aí, mas o trabalho tem que ser consistente, como eu falei. Márcia, para a gente encaminhar o encerramento então aqui do nosso TV Câmara Entrevista, eu tenho mais duas perguntas para você. A primeira é como anda a rotina da treinadora Márcia nos Estados Unidos? A rotina da treinadora Márcia nos Estados Unidos está uma loucura. vocês podem ver pelo meu rosto, acho que está queimado de sol. Aqui a gente está no verão e apesar de São Francisco ser uma cidade de que tem muita neblina, é fogo que a gente fala, não me venha a palavra em português agora, mas é neblina, né? Aí começa o dia assim, bem nublado, aí você esquece de passar o sunblock, aí de repente abre o sol, aí é queimadura na pele. Enfim, mas eu estou numa loucura porque eu treino no futebol de campo e no futebol de salão. Eu fui recentemente indicada como treinadora da seleção americana de futsal, então eu estou no processo de identificação de atletas, formar a seleção nacional para poder competir aí, se Deus quiser, em alguns anos o mundial da FIFA que vai ter de futsal, mas eu também trabalho com futebol numa organização chamada Girls Unite, eu sou diretora técnica, então eu sou responsável por todo o trabalho técnico, o currículo técnico das jogadoras de todas as idades. Então, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que me dá muito prazer porque eu amo fazer isso. É a minha vida, né? O futebol é a minha vida, é um amor que eu tenho desde pequenininha e ser treinadora agora só passa aquela responsabilidade de tentar desenvolver essas atletas o melhor possível para que elas possam chegar aí no melhor nível possível. Nem todas elas vão chegar a um nível profissional ou numa divisão de college, mas todas elas vão ter algum tipo de desenvolvimento onde elas possam se desenvolver e criar o amor pelo futebol e depois passar isso adiante também. Então, isso é importante, mas o trabalho é loucura. É acordar seis horas da manhã, cinco horas da manhã, às vezes, quando a gente tem camp, né, e chegar só à noite em casa. está gostoso, é legal. Um trabalho recompensador, uma loucura, como tu falaste, aí que começou essa loucura lá atrás com o apoio da tua mãe, do teu avô também, que percorreram aí com você mais de 20 anos de carreira como jogadora e agora também como treinadora. Eu lhe pergunto para a gente finalizar então, Márcia, a Pia, a atual treinadora da Seleção Brasileira Feminina de Campo, ela tem o contrato até o final dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, mas ela pode estar saindo aí nas próximas semanas da Seleção Brasileira, ainda não há uma definição sobre a permanência ou não da comissão técnica, mas enfim, a pergunta que fica é, a Márcia, treinadora hoje nos Estados Unidos, ela tem também a intenção, a perspectiva de quem sabe um dia ter a oportunidade de treinar a Seleção Brasileira de Futebol de Campo? Essa pergunta é bem difícil porque nós como treinadoras a gente sempre almeja antes como jogadoras a gente sempre almejava chegar a uma Seleção Brasileira, como treinadora como é que você não vai almejar fazer isso? Mas a minha preparação toda e a minha perspectiva toda é trabalhar com desenvolvimento de atletas, né? Essa é a paixão, isso é o que eu tenho feito, né? Toda a minha carreira de treinadora, eu nunca trabalhei numa equipa profissional, mas eu estudei pra isso, né? Eu tô me preparando pra isso, eu me preparei pra isso. Obviamente, agora que a gente tá com uma idade assim, mais avançada, a gente fica assim, ah, será que a gente ainda pensa nisso, tem essa perspectiva? E eu falo assim, eu deixo em aberto, obviamente, porque a gente sempre tá aberta a desafios, né? Mas eu acho que tem gente no Brasil e treinadores que estão muito mais preparados e estão trabalhando com isso, com jogadoras profissionais, né? Vendo os talentos que tem no Brasil pra fazer isso. E se me convidarem como assistente, eu aceitaria sem pensar. Agora, assumir o cargo de treinadora, eu acho que você tem que estar no Brasil aí, vivenciando o futebol feminino, conhecendo os novos talentos, eu acompanho o futebol brasileiro, eu torço pelo futebol brasileiro, mas eu não tô vivenciando o futebol brasileiro, né? No dia a dia. Então, eu acho que a gente tem que dar oportunidade pra quem está vivenciando e quem tem competência e está trabalhando com o futebol feminino no Brasil, né? Pra assumir esse cargo, que é um cargo que é muito desafiador. Mas eu estou em aberto. Então... Estou fechando minhas portas. Quem sabe um dia a gente veja, então, a Márcia Tafarel comandando a seleção brasileira de futebol feminino, porque conhecimento, capacidade, formação, ela tem demonstrado que tem de sobra e continua se aperfeiçoando no cargo também, nesse novo cargo agora. Márcia, eu agradeço a sua participação aqui no TV Câmara em entrevista, muito obrigado pela disponibilidade pra nos abrilhantar com todo o teu conhecimento, pra gente conhecer a trajetória aí de uma importante personagem do futebol feminino que contribuiu tanto como tu citaste lá atrás pra plantar essas sementes que agora o futebol feminino começa a colher também na questão de visibilidade e profissionalização da modalidade. Obrigado, Márcia. Não, eu que agradeço. Só uma coisinha que eu gostaria de agradecer, porque às vezes a gente fala muito da gente e a gente esquece de falar de quem fez parte do nosso desenvolvimento e quem ajudou nesse processo e outras pessoas que também estão aí no Rio Grande do Sul e que precisam ser destacadas também. Então, eu quero agradecer primeiramente o meu primeiro treinador, Márcia H. Todas as minhas companheiras de clube esportivo lá de Bento Gonçalves, que era o Bento Atlético e que passou a ser esportivo, que provavelmente fez o primeiro jogo oficial depois da regulamentação do futebol feminino. Então, todas as minhas companheiras de esportivo, todas as atletas que fizeram parte dessa minha caminhada no futebol, as minhas companheiras de seleção, minhas companheiras de clube, meus treinadores em todos os clubes, meus treinadores na seleção e jogadoras aí do Rio Grande do Sul que eu acho que precisam também ser destacadas, a Duda, a Luizelli, que trabalhou no Inter, a Bel, a Mônica, que está na seleção, foi convocada para esse Mundial. Então, muitas pessoas que estão aí, né, a gente fala passando de geração para geração, eu fui a primeira geração, a Duda foi a segunda geração, a Bel, primeira geração, Mônica nessa geração da seleção e outras meninas que vão aí aparecer no Rio Grande do Sul para representar a gente na seleção brasileira também. Então, beijo a todos, muito obrigada e obrigado pelo convite aí de, é sempre tão importante a gente ser visibilizado e poder contar essa história, né, muito obrigada. Bacana, Márcia, bacana, gratidão, é sempre essencial para a gente poder reconhecer quem cruzou o nosso caminho, quem fez a diferença na nossa vida. Agradecemos de novo, a TV Câmara agradece pela sua participação e também por ser essa personagem importante do futebol feminino aqui no Brasil. Obrigado, então, por todos vocês que ficaram até aqui no nosso TV Câmara Entrevista, o nosso programa fica por aqui. Para você acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Também você pode acessar o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Até a próxima edição. Música 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 Música